Um beijo, um abraço, um cheirinho eu quero te dar Um beijo, um abraço, um cheirinho eu quero te dar Quero te abraçar, te encher de carinho, dar uma chuva de beijinhos Quero te dizer o quanto eu amo você, mamãe Quero te abraçar, te encher de carinho, dar uma chuva de beijinhos Quero te dizer o quanto eu amo você Um beijo, um abraço, um cheirinho eu quero te dar Um beijo, um abraço, um cheirinho eu quero te dar Quero te abraçar, te encher de carinho, dar uma chuva de beijinhos Quero te dizer o quanto eu amo você, mamãe Quero te abraçar, te encher de carinho, dar uma chuva de beijinhos Quero te dizer o quanto eu amo você 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 Quero te dizer o quanto eu amo você